Me dá aí uma caneta e um guardanapo Que eu vou deixar a minha sugestão Só quero ajudar, não é reclamação Cê sabe que o cliente sempre tem razão Pra começar tem que ser 24 horas o atendimento E promoção pra quem tá ruim De sentimento, em caso de separação Consume zendo Ninguém merece um corpo seco Sofrendo de amor, nem preocupar